Um caso que repercutiu em todo o país ganha um novo capítulo em uma entrevista exclusiva. O homem que matou a mãe e o padrasto em um bar lotado fala pela primeira vez. Um crime motivado por uma herança ou cometido por um homem desesperado e marcado para morrer? Uma antiga carta revelada agora torna essa história ainda mais intrigante. Veja na reportagem especial do apresentador Reinaldo Gotino. Quando você olha no espelho, você não vê um assassino? Vejo. A carta que nós tivemos acesso, vocês têm noção que é essa carta que provocou uma revolta muito grande nela? Eu não consigo dormir. Eu estou pensando em minha mãe. Você matou sua mãe e o namorado dela? Matei, mas minha mãe foi um acidente. O homem que entrou atirando num bar da zona norte de São Paulo está há um ano e três meses atrás das grades. Prestes a ir a júri popular, Rafael, que é réu confesso, fala pela primeira vez. E surpreende. Estamos no centro de detenção provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. Rafael Garrido vai conversar conosco agora sobre o que aconteceu no dia 17 de março de 2023. Está pronto para falar? Pronto. Rafael, eu começo perguntando. Você matou sua mãe e o namorado dela? Matei, mas minha mãe foi um acidente. No caso, a vítima era para ser ele. Maria Cristina, de 53 anos, jantava com o namorado Cícero Vinícius Retech, de 49 anos. As câmeras de segurança gravaram o momento em que Rafael atirou e matou os dois. Na tentativa de escapar, o padrasto caiu. Rafael o chutou antes de fugir. Maria Cristina já tinha sido atingida por dois tiros. Minha mãe morreu para salvá-lo. Ela puxou meu braço quando eu fui atirar nele, para poder que eu não atirasse nele. E ela segurou meu braço e eu atirei nele. A defesa de Rafael contratou um perito para reconstituir o crime. A mãe estava muito próxima. Acredito pelo estado totalmente nervoso, o que aconteceu? Ele fez o disparo. Esse primeiro disparo acertou a mãe. Com isso, teve o laboroço. Todo mundo se levantou. Quando a mãe dele tentou segurar a arma, houve um disparo. Aonde que acertou o outro, disparou nela. E ali ele continuou ali disparar, mas não sabia que tinha atingido a mãe. Durante a investigação, a polícia examinou as hipóteses de vingança e disputa pela herança, deixada pelo pai de Rafael. Ele nega essa motivação. De maneira nenhuma. Nem briga por herança, nem por herança. Rafael afirma que estava sendo ameaçado pelo padrasto e que foi ao bar, tomado pela raiva, após receber uma ligação. Quando ele me ligou e me provocou, dizendo que se eu dificultasse mais as coisas para ele, eu ia acabar igual ao meu pai, quando ele falou isso para mim, eu já saí dali já com o sangue fervendo. Já falei, ou eu vou matar ou eu vou morrer. Por quê? Eu fiquei com medo dos meus filhos. E se eu morro, Lutino, como eu fico com meus filhos? Como eu fico com a minha esposa? O pai de Rafael, Eduardo Garrido, foi morto a tiros em um posto de gasolina na zona norte de São Paulo. Em novembro de 2018, o assassino nunca foi identificado. Hoje, Rafael diz não ter dúvidas de que um dos atiradores era o padrasto. Ele falou que eu ia terminar igual ao meu pai. Ali eu tive a confirmação, que foi ele mesmo. Depois que esse cara entrou na nossa família, a família desabou. Minha mãe se separou do meu pai, veio essa tragédia do meu pai em seguida, depois veio essa da minha mãe. Uma carta obtida com exclusividade pelo Domingo Espetacular, traz revelações sobre esse caso. Um ano e meio antes do assassinato de Eduardo, pai de Rafael, no dia 7 de maio de 2017, Rafael escreveu e registrou em cartório um texto, afirmando que a mãe tentou contratá-lo para matar o próprio pai. Aqui na cadeia, o próprio Rafael leu o documento. A mesma me perguntou se eu conhecia alguém que pudesse matá-lo, pois ela pagaria 5 mil reais, ou se eu poderia fazer o serviço, que seria matá-lo. Pois ela já estava de relacionamento com outro homem, e ele reside na residência que ela mora atualmente. Você tem noção que essa carta é que provocou uma revolta muito grande nela? Não, não. No caso, só foi mais uma confirmação que ela faria qualquer coisa por dinheiro, né? E tanto que o advogado dele, na época, era uma advogada, ela nos orientou a registrar isso, né? Para mostrar que ela faria qualquer coisa por dinheiro. Mas quando a gente fala em herança e que ela estava tentando ficar com os bens, a gente está falando de um montante de quanto? Eram duas casas. Uma casa que eu morava, que meu pai já tinha me dado a casa em vida, e a casa que os dois moravam em São Paulo. Quando o pai de Rafael morreu, já estava divorciado. Cristina tentou em vão anular a separação na justiça. Também teria pedido para Rafael assinar vários documentos. Quando eu cheguei lá, tinha um bocado de papel para me assinar. Eu não assinei nada. Depois que eu não assinei esses papéis, vieram provocações inúmeras, inúmeras. Eram ameaças direto. Eram números de celular diferentes. Eram WhatsApps diferentes. Era Instagram que montavam sem nada, mandavam mensagem ameaçando. A mãe de Rafael também havia acusado o filho de agressões e ameaças. E pedido uma medida protetiva contra ele. Um áudio enviado por Rafael mostra a relação conturbada entre os dois. Não vai ser nada vendido. Não tenho nada para falar com você. Eu te odeio. Tudo de ruim no mundo vai para os seus cânceres. Você vai morrer. Seu câncer já está manifestado. A defesa de Rafael diz que o crime não foi motivado pela herança. Dá um contexto que explica todos os fatos. E o que nós vamos aguardar lá é que a tese defensiva que está calcada nas provas seja apreciada, principalmente no que diz respeito ao acidente que vitimou a mãe. E também na questão que envolve um domínio de violenta emoção no qual resultou na morte do padrasto. Um ano e três meses atrás das grades. Qual é a reflexão que você faz sobre esse período? Arrependimento total. Eu, no dia da reconstituição ali, para mim foi um baque muito grande. de estar ali de volta e ver um lugar, lembrar do que aconteceu. Não era para ter acertado nela. Eu não consigo dormir. Eu estou pensando na minha mãe. Se voltássemos no dia 17 de março de 2023, você faria tudo igual novamente? Eu tinha chamado a polícia. Rafael é casado e tem quatro filhos. A família mora em uma casa doada pelo pai dele, no litoral de São Paulo. Para finalizar, o que você fala agora para os seus filhos e para a sua esposa que estão assistindo? É difícil, difícil. Peço perdão pelo que eles estão passando. Peço perdão aos meus filhos. Mas eu defendi minha família. Você nos perdoa? Não. Pela minha mãe, não. Eu penso muito na minha mãe. Quando você olha no espelho, você não vê um assassino? Vejo, claro. Você vê? Vejo. Esse é o problema.